Foleiro, Famur, Ialito e Burguês. Em menos de um ano, já deu para perceber que a parceria CR Vela Goa e Agropecuária Maripá deu certo. E para comemorar os bons resultados, a propriedade organizou um dia de campo, especialmente para os consultores da CR Vela Goa, na Fazenda Castelo, em Jaguariú, na São Paulo. A gente, em termos, a gente é um criador novo, a gente fez uma parceria com o gado na Viraí e a gente está usando essa genética na Viraí e por isso a gente fala que é novo, mas nós estamos já com bastante touro na lagoa, fazendo lá as vendas de sêmen e a gente sentiu bastante bem com o que está vindo da lagoa para nós, seja na parceria da amizade, seja na parceria da credibilidade. É um prazer enorme receber o pessoal da Lagoa da Serra aqui em nossa casa, já fazia algum tempo que a gente estava querendo essa visita, para mostrar exatamente o que é a Agro Maripá, onde ela está, qual é o contexto que ela está no agronegócio. Uma breve apresentação sobre o trabalho da fazenda contou os mais de 30 anos da criação de cavalos manga larga marchador, a qualidade dos cabrinos da raça Sunny e o bom desempenho que a raça Nelore tem apresentado desde 2000, quando começou o trabalho de melhoramento genético na fazenda. Como, por exemplo, a média de peso a desmama, que é de 226 quilos para os machos e 209 para as fêmeas. Essa é a parceria ideal, as pessoas nos reconhecem como sendo um centro de reprodução importante, um centro que vai poder estar vendendo o sêmen de touro importante para o processo, nos valorizaram muito e eu estou muito orgulhoso com isso. E a busca pela melhoria genética não para por aí. A Agropecuária Maripá participa pela primeira vez do Centro de Performance CRV Lagoa, como seis animais jovens, para serem avaliados na prova de ganho em peso. Em momento nenhum foi falado em genética de papel, em genética de pai, mãe, tudo. Foi feita a avaliação do animal. E aí é muito importante que quando a gente faz essa avaliação, e a gente viu aqui na nossa genética, os touros que foram escolhidos pela qualidade, a gente fica muito feliz, porque é isso que está acontecendo. Os nossos touros estão todos aí já em venda em sêmen. Então, foi uma escolha acertada. Outra ferramenta oferecida pela CRV Lagoa e também aprovada pela Agropecuária Maripá é o PAINT. Recentemente, a fazenda Gairova, situada em Juara, no Mato Grosso, ingressou no programa de melhoramento genético. E agora nós estamos indo para o caminho do PAINT. Então, firmamos aí já os conceitos que o PAINT precisa. E esse ano já vai ser avaliado o nosso gado lá na fazenda, no Mato Grosso, com o PAINT. E eu estou achando muito bom, porque são ferramentas da maior importância. A gente não pode, hoje, quem faz um gado para produção, não pode trabalhar sem essa ferramenta. Eu saliento que o PAINT vem muito a calhar, porque ele coloca na avaliação do índice PAINT o que o animal representa em termos de fenótipo. Então, isso, junto com os números de desempenho, isso nos dá uma segurança muito grande na prova dos touros jovens. É extremamente importante, cada vez mais, a central estar no campo, junto da fonte fornecedora do material, do produto que a gente vai comercializar. Então, quando a gente sai e vem para propriedades como aqui, a Maripá, onde a gente vê resultados extremamente interessantes dentro de todo o trabalho de melhoramento genético, e que isso nos dá um argumento maior para a nossa equipe de vendas na comercialização desses produtos lá frente aos clientes, tudo isso vem propiciar um ganho para os dois lados, para as duas empresas ou para três lados, considerando também o cliente. Os consultores gostaram do que viram. Seguindo a filosofia de trabalho, fidelidade ao padrão, a qualidade dos animais foi comprovada em cada canto da fazenda. Nós fomos muito bem recebidos, o Sr. Marcelo recebeu a gente muito bem, um dia muito agradável, e eu acho que essa parceria tem tudo para dar certo, porque vem atender a política de trabalho da Lagoa, que é animais com muita caracterização racial e com prova. O dia de campo foi muito proveitoso, né? Vemos uma linhagem diferenciada de animais, eles estão buscando realmente animais, tipo mais um perfil prova, né? Animais para realmente ter um desempenho diferenciado a nível de campo. Foi um dia bastante produtivo, né? E hoje nós podemos conhecer todas as criações do Sr. Marcelo, e podemos perceber que tudo que ele cria, ele cria com bastante critério, ele é muito envolvido com tudo que ele faz aqui na fazenda. Dá para perceber que a filosofia entre as empresas são bem parecidas, e a parte de gado, os animais são bem interessantes, a parte de carcaça, a gente vê bastante peso nos animais e vê uma boa distribuição de peso na carcaça. Animal com conformação boa, bom de costela, bastante musculatura, e a vantagem da genética maripá que a gente vê também é uma opção de pedigree, e os animais também apresentam uma ossatura forte e diferenciada. E aí E aí Obrigado.